E aí Olá Lorena, eu te juro, eu não escolhi meu casamento no dia do seu aniversário pra tentar competir com você É a única data disponível que tinha no hotel Então tá, não tá chateada não, né? Não, lógico que não Eu quero aproveitar esse momento e eu tenho oito irmãos Mas a única pessoa que me liga, que me preocupa, talvez que olhe por mim Que está do meu lado e se preocupa, é a Lorena Ou seja, quem se importa tá junto, tá do lado E uma vez já estava no carro com minha mãe Talvez bêbada, não sei Aí eu tava andando no carro e falei assim Mãe, é justo eu morar no Tera Office e deixar minha irmã morando na Freicaneca? Tipo assim É justo eu morar num conforto muito bom e a minha irmã, que tem a minha sobrinha Morar num apartamento horrível do qual eu morava Aí eu, tipo assim Aí Deus começou a falar comigo O que você quer pra você, você tem que proporcionar pras pessoas que estão ao seu lado Então Muito mais do que pra Lorena E também pra Valentina Lembra que apartamento que você foi ver conhecer? Comigo? Quem te visitou? O Lá da... Mentira Ou seja Está todo quitado pra você O que precisa Eu fui morar num apartamento Eu fui morar num apartamento que meu irmão morava há quantos anos? Três, quatro anos que eu ia lá E ele morava lá na Freicaneca E só tem um quarto, uma sala, uma cozinha Aí ela, mãe Eu quero ter meu quarto Quanto que eu vou ter meu quarto? Tem três quartos a casa Eu falava assim Se Deus quiser vai demorar A mamãe vai conseguir alugar um apartamento de dois quartos E eu comecei a ajoelhar e te disse pra Deus Deus amém Simplesmente Deus falou assim Diogo, se você comprou um apartamento bom pra você Por que você vai manter que morar num apartamento assim? Eu não pensei duas vezes Menina Não mandei te falar o valor, tá? Mas... Sendo assim, eu aprendi que quanto mais eu sou generoso Muito mais as coisas acontecem na minha vida É uma lei do universo Eu aprendi que a minha missão é ser canal de bênção Então, vem do alto pra mim e ó Distribuo Não retenho nada O meu voto foi isso, me desapegar das coisas Certo? E... Uma coisa que Deus falou pra mim Antes de você querer ajudar as outras pessoas Ajude primeiro a sua família Eu sou o próximo Eu sou o próximo Juhuuu 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 Juhuuu